Abertura Que eu tô fazendo mal Tem um rosto de princesa e um fogo fenomenal Ela não anda, desfila e porta kit de montão A rinha da ostentação Sabe tirando, fica me olhando com essa cara de safada Se te roubar é assim, imagina ela sem nada Olha eu não tô aguentando e já vou mandar o meu papo Eu vou chamar ela pro palco da lopona Quando começa não consegue mais parar Já ganhei ela de longe e não consegue disfarçar Já tá piscando pra mim e rebolando até o chão Vem que nós dá condição E tá cheirosa ou não Se a mossa tá maquiada ou não Se a mossa então nós vai gastar com ela Porque é disso que ela gosta Então nós vai gastar com ela É do meu gosto que ela gosta Ela é gostosa ou não Se a mossa tá doidona ou não Se a mossa tá útica e Red Bull Porque é isso que ela gosta E faço chuva de Xandóia Desse jeito que ela gosta E é pra apavorar A gente também é pra vó atacar E só Bruno e Maroto apavorando tudo, hein E o MC não viu te resistir Acertei de novo, pai Ela chegou, parou, pirou Enlouqueceu com todo mundo Ela é top de linha Essa gata é um absurdo Enlouquece geral Ela me mata de tesão Já tô ficando caradão No camarote dançando Quebrando louco Olha que tô passando mal Ela é um rosto de princesa E o corpo fenomenal Ela não anda, desfila E porta-quite de montão Rainha da hoste dançam Tá me tirando Fica me olhando com essa cara de safada Se de roupa é assim Imagina ela sem nada Eu já não tô aguentando E eu vou mandar o meu papo Eu vou chamar ela pro palco E tá loucona Quando começa não consegue mais parar Já ganhei ela de longe E não consegue disfarçar Já tá piscando pra mim E rebolando até o chão Vem que nós dá condição E tá cheirosa, não Se a mocha é maquiada, não Se a mocha, então nós vai gastar com ela Porque é disso que ela gosta Então nós vai gastar com ela Do meu bolso que ela gosta E ela é gostosa, não Se a mocha tá doidona, não Se a mocha dá o isque Red Bull porque é isso que ela gosta Faço chuva de xandona Desse jeito que elas gostam